O Redentor do Sertão O Redentor do Sertão A explosão iluminou o crato O santo veio no ventre de Quino O alto mensageiro enviado Trouxe o predestinado A encarnação do amor Cabra menino ouviu cantar os passarinhos As tentações sendo vencidas no caminho Dirigiu orações ao reino celestial Visões de um ser especial Foi ordenado o padre creche milagreiro Sua missão desempenhou no suazeiro O Ordezentor, o Sagrado, o Vazenro, o Chalado Novo Cícero, come em conta, é de fogo! O Redentor do Sertão Sigo em cortejo, tem devoção Na persistência As pensões vêm É hora do milagre da vilagem Vem, vem, ó Redentor do Sertão Sigo em cortejo, tem devoção A persistência As pensões vêm É hora do milagre da vilagem Vem, ó meu pai Mas, vai se espiar a nossa fone Pode ensinar que consone E da nova santa peste O sertaneiro padecia de aflição Inverno e disminção Assombrando o meu nordeste Graças, o leão protetor Sua gente exaltou A tereza do ador A comunidade Agradece a redenção A força do legado São fiéis em comunhão Os dois santificados Chegam a saco carim Vitória, a poderosa, o carim Valeu em meu partido, o fascismo Nasceu a esperança O filho do céu Proteja o meu pai Perder Contra-se ao vivo Que pare-lhe Valeu em meu partido, o fascismo Nasceu a esperança O filho do céu Proteja o meu pai Perder Contra-se ao vivo Que pare-lhe Enfim A força do leão Quero E o sol Que ele é loucato Que o sono Que o meu Pedido O Bateria guerreiro Fígero! Mexitinho! Fígero! 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 Tudo bom? A resistência! A pressão vem! É hora do milagre e da milagre! Lego! Ó, que tempo do sertão Sempre com o peso dele, nem o valor A resistência! A pressão vem! É hora do milagre e da milagre! Ó, meu Pai! Sacia é nossa fone! Porte-se lá que consome! E da provação da peste! Você quer desde o padeiro de harmonia Inferno e destruição Assontando meu forte Graças, graças Meu diretor e meu caravão Até mesmo na dor A comunidade Tira a vida Através a redenção É só agradecer A força Deus caravalece Que é exemplo Que alegria Que emoção E graus chegam a Sabo trair Vitória Vitória Porque a honra é o velho Valei Valei-me, meu partido Eu faz isso Nasceu a esperança Um brilho no céu Podeja o meu boi verdeiro Vou trazer ao brigo De paz e minhão Valei-me, meu partido Eu faz isso Nasceu a esperança Um brilho no céu Vamos lá, minha escola querida Vou trazer ao meu boi verdeiro Vou trazer ao brigo De paz e minhão Valei, valei-me, meu partido Eu faz isso Nasceu a esperança Um brilho no céu É hora da Vila Vizem Vou trazer ao meu boi verdeiro Vou trazer ao brigo De paz e minhão É hora da Vila Vizem É hora da Vila Vila É o menos Tá, querido? Tudo bom?